Esse 1º de maio, eu quero me dirigir a você, trabalhador do Distrito Federal. Você que tem acreditado na nossa cidade cada vez mais e a gente tem feito um grande investimento nesses últimos cinco anos para gerar emprego e renda na nossa cidade. E levamos toda a questão da tributação, nós estamos trazendo novas empresas, investindo em obras públicas, já são 2 mil obras públicas entregues nesses cinco anos de governo e nós temos certeza que nós estamos focados em dar melhoria de emprego e renda para a nossa população. Brasília cresce cada vez mais e é exatamente isso que nós queremos para todos vocês. Parabéns pelo Distrito Trabalhador e que Deus os abençoe sempre.